Eu não tive infância Eu sou um filho perdido Não nego isso pra ninguém Eu já tive um grande amor E o perdi também Por que será, meu Deus, que eu não tenho sorte? Vou vivendo a vida Até chegar à morte Por que será, meu Deus, que eu não tenho sorte? Vou vivendo a vida Até chegar à morte Eu não tive infância Não conheci meus pais Eu não tenho carinho Eu não tenho paz Eu sou um filho perdido Não nego isso pra ninguém Eu já tive um grande amor E o perdi também Por que será, meu Deus, que eu não tenho? Por que será, meu Deus, que eu não tenho sorte? Vou vivendo a vida Até chegar à morte Por que será, meu Deus, que eu não tenho sorte? Vou vivendo a vida Até chegar à morte Pois é, meu Deus, que eu não tenho sorte? Só o Deus